Meu conterrano Michael Eu convidei pra cantar comigo Ivete, Janete, Chiclete, olha só o que eu ouvi Esquece, tiozinho, esquece, esquece, tiozinho, esquece Então eu resolvi chamar, chamar meu conterrâneo Do fazinho, do narizinho, que gosta de moleque Pé de moleque, de omelete, de molequinho, de molequinho Ei, Michael, onde você tá? Dá pra você dar uma força pra mim aí, aqui pro tiozinho? Meu conterrâneo, tá ligado, tá ligado, né? Hi, hello tiozinho Ah, ok Eu estou morando em Franco da Rocha Você quer uma ajuda? Eu vou cantar com você Rapaz Agora vai Agora eu tô famoso, eu vou ganhar dinheiro Tiozinho e o Michael do Arrocha Baladeiro Vai ter show toda semana Osasco, Arruxá e Copacabana Ninguém vai segurar, ninguém vai segurar Nós vai apavorar, nós vai apavorar Eu vou fazer facinho, rodar na pirueta Fazer polichinelo e cair na micarica Beber água de coco, comer desta pinhoca Suquinho de goiaba, macaxeira, bolo, torta Agora é nossa vez, tamo junto e misturado Tiozinho e o Michael, é só pavão alado Uh, I'm bad Tiozinho, você me compra um quichote Um montreal E me leva no boqueirão They told'em, don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear The fires in their eyes, and they're worth So Hate it, beat it, shoot Just hate it, beat it, shoot Hate it, shoot Just hate it, beat it, shoot Hate it, beat it, shoot Just hate it, beat it, shoot Hate it, shoot Just hate it, beat it, beat it